Transcontinental Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei fazer tudo perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Me deu tanto tempo a ti Te faço um favor, melhor eu sumir Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer tudo perfeito Tentei fazer tudo perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Eu fiz as coisas do porquê Eu fiz as coisas do porquê Te faço um favor, melhor eu sumir Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que... Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Sem palavras Que pena, só eu senti amor